E aí, qual será a melhor lente do mundo? E aí, galera, beleza? Estou muito feliz hoje porque o canal está tendo uma expressão muito legal. Estou conseguindo alguns resultados muito bons. Vocês me perdoem às vezes de falar um pouco baixo porque está muito tarde. Já é mais de meia-noite e eu precisava gravar o vídeo. E como eu estou usando esse tipo de iluminação agora, fica melhor eu gravar os vídeos à noite porque aí fica mais bonito. Bom, como eu havia dito, o canal está me dando algumas alegrias. A gente está passando da casa dos 1.400 inscritos. Isso é muito bom. Eu estou tendo uma resposta muito boa nos vídeos. E isso está me motivando muito a querer produzir mais vídeos aqui para o canal. Eu confesso para vocês que de início eu não estava muito animado porque é difícil você falar de fotografia. É muito difícil. Ainda mais no YouTube, que é um lugar muito concorrido. Tem muitos canais bons. E aí fica difícil você, novato, querer entrar nesse meio e querer a sua parcela de público. É muito difícil, não tem nem por que criar mais canais de fotografia porque já existem muitos canais bons. Mas mesmo assim eu fui teimoso e continuei seguindo. Antes de eu entrar aqui no assunto do vídeo, eu gostaria de lembrar você que o nosso curso de fotografia ainda está disponível. Você que tem vontade de aprender fotografia profissional. Eu sempre falo aqui nos vídeos aqui do canal que é bom você aprender fotografia no YouTube. Dá para aprender de graça e tal. Mas é muito melhor que você aprenda com o professor, que você tenha o seu certificado. Esse curso que eu estou disponibilizando, o link aqui na descrição do vídeo, ele te proporciona isso. Você vai aprender fotografia, vai aprender na sua casa e ainda o melhor. Você vai poder ter o seu certificado impresso. Então é muito bom que você faça um curso. Então o link vai ficar aí disponível. Primeiro comentário fixado, eu também costumo deixar o link desse curso de fotografia. Tem mais um bônus aí que eu consegui com o pessoal que está fornecendo o curso. Que é uma espécie de curso também para quem quer trabalhar com vídeos. Quem quer aprender a fazer vídeos, aprender iluminação. É um treinamento completo para você que quer entrar nessa área de vídeos. Bom, como eu estava falando, o canal está funcionando. Eu sei que é um número muito pequeno. A gente não pode ficar se vangloriando de um número pequeno. Mas para mim é uma grande conquista. Para quem achou que o canal não ia passar dos 200 inscritos. Até que está dando muito certo. E para ir para o tema do vídeo, eu mostrei a lente aqui. Até na thumb está a lente. Essa lente aqui é uma lente analógica. Deixa eu apontar para a luz aqui. Não sei se vai dar para vocês verem direito. Mas eu já usei ela algumas vezes aqui no canal. É uma lente macro. Ela é uma lente que vai de 28mm a 80mm. É uma lente da Vivitar. É uma lente que dá até com um adaptador para usar na Nikon. Eu uso muito na D40. Já usei na D5100. É uma lente muito especial. Mas se você está achando que eu vim aqui te vender produto. Ou te vender uma lente e tal. Não é isso que eu vim fazer. O que eu vim dizer é o seguinte. Quando eu comecei na fotografia. Eu sempre ia nos canais grandes de fotografia. Lá no City Consum. Ia lá no Ronaldo do 35mm. Ia não, vou ainda. Ia no canal do Neto, do Câmera Velha. Ia em vários canais grandes. Alan Eli, todos aí que você conhece. Back to Basics. Todos os canais que você também assiste. Eu ia muito nesses canais. E hora ou outra eu ficava perguntando para os caras. Nossa, qual que é a melhor lente? Qual é a melhor câmera? Canon ou Nikon? A Nikon é melhor que a Canon? A 35mm é melhor que a 50mm? Sabe, aquelas perguntas de iniciante. E um dia eu me deparei com um confronto. Eu cheguei em um professor muito experiente de fotografia. Eu não quero citar o nome aqui. Porque eu não quero causar intrigas nem polêmicas. E eu falei para esse professor. Qual a lente? Qual é a melhor lente para eu comprar? Para começar na fotografia? E ele me deu uma resposta muito seca. Muito ríspida. E eu fiquei muito triste com isso. Eu achei que o cara estava sendo arrogante. Eu, sabe, foi uma situação super chata. O cara estava em live. Ele estava fazendo uma live. E eu fazendo perguntas, assim, bem... De iniciante mesmo, né? E ele me deu uma resposta muito seca, né? Não é porque o cara é ruim, porque o cara é chato, nem nada. Ele é um cara que trabalha com fotografia há anos, né? O cara fotografa há muitos anos. E ele já tem uma experiência. Já lidar com alunos há muito tempo. E eu era só mais um que estava infernizando ali a vida dele com perguntas, né? De gente preguiçosa, né? Eu achava que eu era muito... Não, porque eu preciso saber. Eu sou ingênuo. Eu tenho que saber como as coisas funcionam, né? Ele tem que entender. Mas, na verdade, era uma pergunta de gente preguiçosa. De gente que tem preguiça de aprender. E aí eu fiz essa pergunta para ele, né? Comparei duas lentes lá. Falei, ó, qual dessas duas é mais vantagem? Eu usei esse termo. E aí ele falou assim para mim. Cara, você deve ser um péssimo fotógrafo. Ele falou para mim. Não me conhecia direito. Na época eu tinha uma cabeça bastante diferente que eu tenho hoje. Ele disse, você provavelmente deve ser um péssimo fotógrafo. Porque mesmo você sendo iniciante, você faz uma pergunta dessa. Qual que é a lente que é mais vantagem? Sabe? E aí ele deu mais umas respostas ali. Eu fiquei bastante envergonhado que foi em live aquilo. E aí eu entrei nas redes sociais dele. Chamei ele no direct, em off, fora dos bastidores. E tentei explicar para ele, pedir desculpas pela minha falta de respeito até. E aí eu conversei com ele, pedi desculpas. Falei, ó, me perdoa. Eu acho que o senhor às vezes é muito ríspido, né? É muito áspero com as pessoas no seu canal. Ele falou, não, mas você tem que entender que esse tipo de pergunta não se faz e tal. Deu uma lição em mim e eu fiquei triste com isso. E aí passado aí mais ou menos uns três anos, eu precisava de lentes novas. Eu precisava de equipamento novo porque eu já estava começando a avançar um pouquinho na fotografia. Eu estava tendo uns trabalhos e hora ou outra alguém precisava de serviço. Eu estava atendendo, estava ajudando alguns amigos fotógrafos. E eu não tinha grana para comprar lente, para comprar mais nada. Eu tinha que usar o equipamento que eu tinha. Não dava para fazer mais nada. E aí me bateu aquele desespero. E aí eu fui para o YouTube de novo. Comecei a assistir um monte de outros vídeos. Fui procurar livro na biblioteca. Fui para a biblioteca da minha cidade. Fui ler. Tentei fazer o máximo de esforço possível. Porque nem dinheiro para fazer curso eu tinha. E aí eu cheguei num momento em que eu precisava tirar o melhor do meu equipamento. Não dava para fazer mais nada. Era 18-55, era 50 em Yung Nu mesmo. Era 70-300 Nikkor e tal. E aí eu comecei a tirar leite de pedra. E comecei a praticar, praticar, praticar. Estudar do meu jeito ali, sabe? Tentando me esforçar. E aí eu comecei a ter resultados bons com o equipamento que eu sempre usei. E os resultados foram aparecendo. A hora a gente me chamava e eu conseguia atender. A hora apareceu um serviço e eu conseguia entregar. E aí eu fui fazendo cada vez mais coisas com as lentes que eu tinha. Inclusive com essa lente estranha aqui. Eu já fiz bastante coisa com ela. Cheguei a fotografar até produto. Um amigo meu abriu uma hamburgueria. E eu ajudei ele com as fotos dos lanches, sabe? Então foi uma experiência bem legal que um dia eu vou contar para vocês aqui no YouTube. E aí no meio dessa correria toda, né? Eu lembrei, lembrei das palavras duras daquele professor de fotografia. Hoje, passado muito tempo, né? Isso já tem um tempo já. Eu consegui parar para pensar e imaginar que de fato o seu melhor, né? O melhor que você tenha atirado o seu equipamento. Você só vai entender quando você for para o campo e usar o seu equipamento em exaustão. Ali você vai saber qual é a marca melhor de lente. Qual é a câmera melhor. Se é a câmera que é boa ou é o fotógrafo que está fazendo um trabalho competente. Ou se é você que é ruim e o seu equipamento é muito bom e você não está sabendo usar. É nessas situações que a gente acaba aprendendo a ter experiência, a viver. A gente perde aquela preguiça, né? Aquela má vontade de ter tudo mastigado aqui no YouTube, né? Todas as dúvidas, tudo que você quer fazer, você tem tudo muito mastigado, né? Tudo muito resumido aqui nas plataformas, né? E aí a gente vai criando essa casca, essa mentira, né? De que eu posso perguntar, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Eu posso falar do jeito que eu achar que devo falar. Que a pessoa é obrigada a me ensinar, a pessoa é obrigada a me explicar. E não é bem assim, né? A gente... É claro que educação, né? É ótimo ter educação, saber falar com as pessoas. Isso é muito importante. Eu tento não repetir essas frases que eu ouvi dessa pessoa. Eu também tento usar isso de combustível para crescer, para ser mais forte, sabe? Para não se deixar abater com esse tipo de coisa. E transformar tudo isso que acontece na minha vida em combustível, motivação, sabe? Aquela coisa de que não, porque eu preciso de uma câmera profissional. Aí um dia eu ouvi o Armando Vernalha falar. A câmera profissional é a câmera que paga suas contas, né? Independentemente de qual for. Eu já vi fotógrafos experientes parar de usar DSLR e ir para Super Zoom, né? E ir para mirrorless e migrar para outros tipos de câmeras. É que muitas vezes a gente que é iniciante, assim, dá vida por um modelo determinado. E o cara, às vezes, tem a oportunidade de ter aquilo, mas prefere algo mais simples. Porque o cara já tem uma bagagem tão grande de experiência, de... O cara já tem bagagem. Então, ele já sabe usar a câmera dele, sabe? Então, chega um momento que você consegue perceber que o que... Não é aquela frase clichê, sabe? De que qualquer equipamento faz foto boa. Ou as grandes frases dos grandes fotógrafos, né? Você tem que fotografar com toda a sua cultura. Isso tudo é verdade. Mas você indo para o campo, entendendo como os equipamentos funcionam. Você vai começando a perceber que não é tanto uma questão só do equipamento. Mas sim de você crescer. De você querer ter interesse. Deixar de ser preguiçoso. Sabe? Porque o pior problema de quem quer aprender alguma coisa é a preguiça. Eu até hoje estava conversando aqui com a minha esposa, falando para ela que os próximos projetos que eu for começar, que eu for tocar para frente, eu vou dar o prazo mínimo de um ano para falar se deu certo ou não. Porque a gente começa a fazer as coisas com uma gana, com uma vontade tão grande de que o negócio dê certo e rápido, que no primeiro problema que der, a gente já volta atrás, né? E não deu nem três meses direito e a gente já está com aquelas palavras de derrota, todo derrubado, né? Todo triste. Então eu quero dar um prazo mínimo de um ano para qualquer projeto que eu vou fazer. Não assim, eu vou fazer um negócio, tipo, eu tive uma ideia, mas eu vou aplicar ela só daqui a um ano. Não. Eu vou aplicar essa ideia durante um ano. Independentemente se no começo começar a dar tudo errado, se as coisas forem de mal a pior, eu vou tentar levar isso o máximo que eu puder. Porque é outro assunto de um outro vídeo que eu quero fazer, que é a pergunta que eu sempre me fiz na minha vida. Por que eu sou um desistente? Por que eu sou uma pessoa que desiste fácil das coisas? Porque eu sou uma pessoa que desiste fácil das coisas. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Que eu quero tanto ajudar você a responder, talvez, essas perguntas, que talvez você pode pensar a mesma coisa que eu. E eu também quero crescer em relação a esse tipo de coisa. Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Qual é a melhor lente do mundo? É aquela que você tem. A melhor lente do mundo é aquela que você tem. Se você não consegue ainda tirar o melhor da sua lente, você tem um sério problema. A gente conseguiu diminuir aquela porcentagem lá de 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Eu consegui diminuir, galera. Valeu, ó, com a ajuda de vocês conseguimos diminuir. Agora são só 70%, né? Precisamos diminuir mais um pouco ainda. As pessoas que assistem o canal e que não são inscritas. Então vocês me ajudam, deixem like, comentem, me ajudem de alguma forma. Se vocês quiserem seguir aí o meu Instagram, quiserem visitar o meu Instagram, é o Wilker Carvalho. Só procurar lá, vocês já vão ver minha cara feia lá. E fica fácil vocês me seguirem lá e conhecerem o meu trabalho, né? A minha fotografia, o meu hobby, a minha diversão, a minha complementação de renda. Tá lá. Então, é esse o recado. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.